Tá, eu vou ser sincero com vocês, porque assim, eu tô há mais ou menos uns 20 minutos enrolando aqui pra começar o vídeo, tá? Eu fechei a porta do quarto onde minha esposa tá, pra evitar qualquer possível incômodo a ela. Fechei a janela porque também ninguém é obrigado a escutar possíveis agressões verbais, né? E eu vou falar pra vocês, na real, eu não sei nem por onde que eu começo a falar, né? Eu mandei alguns áudios aí pra uns colegas, não é? Pra mostrar como é que eu estava durante o jogo, principalmente o primeiro tempo. E com o passar do tempo ali no jogo, eu comecei a... sabe quando você não consegue ter forças pra ficar com raiva? Eu comecei a morrer. Olha, até a luz apagou. A luz apagou, peraí. Sabe-se Deus o que vai acontecer daqui pra frente. E aí, eu comecei a ficar consternado. Sabe quando você vê alguma coisa que você fica assim, ó? É mais ou menos como o Shailon, quando ele estava marcando o jogador que fez o segundo gol do Ceará ali no começo do segundo tempo, sabe? A barba escorrendo assim, ó... Mais ou menos assim, que eu comecei a ficar no segundo tempo. Porque no primeiro tempo, eu ainda tinha energia pra mandar todos irem tomar na... no meio do... E... e... mandar o Gustavo Coutinho a... que... sabe? E assim, eu vou tentar me controlar pra não xingar muitos palavrões, porque o YouTube corta alcance, né? Vou tentar, né? O Atlético veio a campo... é... sem o Gasal. Pra começar, vamos ver isso. Veio sem o Gasal. Veio com o Emerson Santos. E com o Heron na zaga. Jefferson do um lado, o Ramon do outro. No meio, o Shailon como meia. O Bruno Tubarão como segundo volante. E o Renato como o primeiro volante. Na frente, Kelvin, Luiz Fernando e o Gustavo... tadinho, né? E aí, o que a gente viu? A gente viu o Atlético... é... fazer porcaria nenhuma, tá? O Atlético teve um cruzamento no começo do primeiro tempo. Acho que foi no primeiro minuto, segundo minuto do jogo. Onde não alcançou a bola. E pouco tempo depois... Bola cruzada na área. Vocês já sabem. Vocês já sabem. Porque esses imbecis, esses... retardados... Que... não sei nem por que são chamados de jogadores de futebol. Porque o dia que eles... esses caras, principalmente... É... Emerson Santos. Matheus Regis. E... David Braga. O dia que esses caras... Forem chamados de jogador de futebol... Você pode me chamar de... Biólogo. Ou... Qualquer coisa que você queira me chamar. Porque... O dia que esses caras forem alguma coisa... Perto de um jogador de futebol... Cara... É... Assim... Eu sei que eu tô aqui enrolando vocês. Eu sei que vocês devem estar achando o vídeo um saco. Eu tô tentando achar... Alguma coisa pra dizer pra vocês... Que consiga expressar... A raiva que eu tô sentindo desse time. A raiva que eu tô sentindo... De um atlético que não tem zaga... Que não tem meio... Que não tem ataque... Que não tem técnico. O atlético... É... É uma piada... Na Série B. Tá? O atlético é a piada de mau gosto da Série B. Três jogos... Onde levamos 3x0... E merecíamos ter levado... Muito mais. Tá? Primeiro... Deixa eu falar aqui do Ceará... Né? O Ceará parabenizando aí vocês do Ceará... Que fizeram um excelente jogo... E exploraram as falhas de um time... Ridículo. Com uma... Um esquema... Ridículo... Com um técnico... Ridículo... Com uma zaga... Ridícula. Ai, cara, gente... Eu tô com muita... Eu tô com muita dificuldade pra não xingar. Palavrão. É... O atlético levou de novo gol de bola aérea. De novo. Porque o técnico deve estar preocupado... Fazendo alguma coisa que não seja treinar o time. Porque não tem cabimento o time tomar um gol de cabeça de novo... Como toma todas as vezes do mesmo jeito. A bola no meio dos zagueiros. E o Ronaldo não tem a vergonha de sair da pequena área. O Ronaldo não sai na bola. Cadê o preparador de goleiros da droga desse time? Que não consegue ensinar o goleiro a sair do gol. Cara, é um absurdo. Só que eu não vou nem colocar toda a culpa nele. Porque o principal é... Nós não temos treinamento de zaga. Nós não temos treinamento de nada. Nós não temos time e não temos técnico. Qual seria... Pensa... Diz aí pra mim. Que técnico nesse planeta colocaria o Bruno Tubarão de segundo volante? Você já viu? Já pensou? Para pensar que nós estamos jogando com o Bruno Tubarão de segundo volante com o Raul Dinei no banco? Cara, não tem cabimento. Cara, não tem condição. Outra coisa. Qual é o técnico que coloca o Gustavo Coutinho de atacante? Sabe? Um cara ruim de conforça. Ruim. Eu cansei de falar que ele é ruim. Ele é ruim. Ruim de conforça. E ele teve um lampejo. Sabe? Sabe? Um piscar momentâneo. Onde ele conseguiu fazer alguns gols. Porque o time estava bem. Porque estava bem, cara. O time vinha bem no começo da Série B. Tropeçava ali com alguns gols. Porque a defesa é uma droga. E a gente não tem nenhum zagueiro que presta nesse time. Mas o ataque funcionava. E como o ataque funcionava, o Gustavo Coutinho só tinha o trabalho de empurrar a droga da bola para dentro da rede. Hoje, ele teve 20 mil chances de fazer o gol. O Ceará precisou de uma bola. O Gustavo Coutinho teve quatro. Quatro de cara, sozinho, de frente para o gol. E ele não teve a capacidade de empurrar para dentro. E aí você pensa assim. Ah, teve quatro chances ali, né? Então o Atlético teve oportunidades de gol. O Atlético jogou bem. Não, amigo. O Atlético não jogou bem. Acontece que o Atlético, a torta e a direito, conseguia chegar ali na frente atabalhado e bagunçado, do jeito que era. Jogando com um a menos, porque o Bruno Tubarão é um nojo. E você, senhor Bruno Tubarão? Você tem que ir a merda por ter mandado o dedo para os torcedores ali. Você tem que ouvir calado. Porque você não está fazendo nada. Mas, mais do que você, quem tem que receber xingamentos é o senhor Alberto Valentim, que escala o senhor Bruno Tubarão de segundo volante. Isso é uma vergonha absurda. Isso é um absurdo completo. O time é todo mal trabalhado, mal treinado. Não tem treinamento decente nessa droga desse Atlético. E já tem anos que isso está acontecendo. O ano passado a gente teve 5 a 6 técnicos. Ninguém treinava essa desgraça direito. Esse time sempre estava bagunçado. Sempre com as mesmas deficiências. E ninguém para para treinar a droga da deficiência. Se o time está bem no ataque, caralho, para de treinar a droga do ataque e vai treinar só a defesa. Ah, o time toma gol de cabeça toda hora. Então treina só a bola de cabeça, cara. Até esses caras aprenderem a se posicionar dentro da área. É tão básico que chega a ser ridículo. Mas vocês não perdem seu tempo, pelo visto, fazendo o básico e ficam treinando o será que bosta que vocês estão treinando. Porque tomar gol daquele jeito é porque vocês são uns babacas que estão perdendo seus tempos dentro de um centro de treinamento. Estão fazendo nada. É melhor não treinar. Não treina nada. O time não joga. O time não tem ataque, não tem defesa. Então não treina, cara. Porque se for para ficar treinando, diminuir o campo, para tocar. Meu amigo, treina a droga da defesa. Só. Esquece o resto. Esquece o resto. Porque a pior dificuldade de time de Série B é defensiva, cara. Nós somos a pior defesa da Série B. Você tem noção que nós somos a pior defesa da Série B. O Lanterna levou menos gols que a gente. Cara, será que vocês não têm vergonha na cara de vocês serem isso? Vocês zagueiros. E não bota você, torcedor, a culpa lá no Gasal, não. Ou no Emerson Santos. Que é um nojo. Um jogador nojento, ruim, só com força. Mas não adianta colocar a sua culpa neles, porque a culpa é de quem contrata. E a culpa é de quem não treina. Aí, para piorar a bagaça toda, sabe quem que entra no segundo tempo? Que seria a nossa salvação? Matheus Regis e David Braga. Esses filhos de uma égua nunca são jogador de futebol. Isso é qualquer coisa. Menos jogador de futebol. Os empresários desses caras são os mitos. De conseguirem colocar esses jogadores dentro de um time profissional qualquer. Se eles fossem contratados por um time de Série D, já seria um feito absurdo. Porque esses caras não são jogadores profissionais. Esses caras, no máximo, no máximo, são os peladeiros que jogam mal. Me contrata lá, me bota lá, cara. Eu consigo chutar mais bola no gol do que esses caras. Eu, com minha pança enorme, com meu pé machucado, chuto mais bolas do que aquele cone do Matheus Regis que não consegue nem dominar uma bola. Ele não consegue tocar um passe de três metros. Ele não consegue. E aquele David Braga corre pior do que eu. Esses caras não são jogador. E você, Adson Batista, que você contratou esses caras, eu acredito que você deve ter visto, ou o seu scout viu, alguma coisa que chamou a atenção. E aí vocês foram lá e fizeram a aposta de contratar. Você mesmo disse, Adson, que você é, de certa forma, culpado e que você ia tentar consertar aí na janela de transferência. Cara, eu vou mandar essa mensagem pra você. Eu não vou nem colocar a culpa na direção e na presidência do time. Por quê? O cara vai lá, contrata um técnico que já treinou atleta para o Paranaense. Já treinou time, agora não confesso até que esqueci. Mas um monte de time grande. E aí, o cara não funciona. Você contrata um Felipe Vizeu que não consegue ficar aqui, vai embora, volta num Criciúma e faz gol na gente. Você manda embora. O Elton Rato faz uma grana lascada, baralhas, a grana lascada eu espero que faça e tenha recebido, né? Porque eu não sei se o São Paulo pagou. Aí você vende o Baralhas pro Inter, que não tá jogando porcaria nenhuma lá. Todo mundo reclama. E tem mais aí, Dudu, você vendeu também, né? E aí, cara, quem que você contrata pro lugar? Essas nabas que estão aí, né? Esperando que renda alguma coisa, esperando que dê algum resultado. E a gente se ilude com o Campeonato Goiano. Esperando que o resultado na Série B seja similar. A gente foi eliminado da Copa do Brasil por volta redonda, que é time de Série C, com todo respeito à volta redonda. A gente tomou de 3x1 do Goiás, no jogo de volta, só não perder o Campeonato Goiano, porque demos muita sorte de ter tido o toque duplo lá do cara que foi cobrar. Era pra gente ter perdido aquele título. E aquilo era pra ter dado pontapé inicial pra mudar todo o time. Não é só o técnico. Pode vir o guardiola pra esse time. Esses jogadores são ruins de comforça. Ruins. Horrorosos. Esses seus reservas são uma piada de mau gosto. Principalmente Matheus Regis e David Braga. Onde vocês foram achar esses nojos, cara? De onde é que vem esses caras? Quem que são os empresários desses caras que conseguem fazer eles jogarem no time de Série B? Esses caras não têm condição de jogar no time de Série D. Tá? Não têm condição. Com todo respeito aos times de Série D. Não tem, cara. São horrorosos. David Braga é uma piada e o Matheus Regis é um projeto de jogador. Tá? O restante do time, ninguém conseguiu fazer nada porque falta tudo no time. Confiança, formação tática decente, posicionamento correto. Shailon correndo pela esquerda, cara. Você sabe quem que é? Você nunca viu o Shailon jogar? Você, Alberto Valentim, nunca viu o Shailon jogar na vida? No São Paulo? Aqui no Goiás, quando jogou aqui? Ele vai pela direita, seu miserável. Ele vai pela direita. Ele não joga pela esquerda. Ah, mas eu tô com uma formação com o Kelvin e o Luiz Fernando e o Gustavo Coutinho. Dane-se! Coloca um 4-4-2. O Kelvin pela esquerda, o Shailon pela direita e centraliza os atacantes. Você é um técnico, você tem que saber se virar com as peças que você tem. Mas você não sabe porque você não é um treinador decente. E eu esperava que fosse. só passagem pelo Atlético Paranaense dá um respaldo pra gente e a gente fica com esperanças, né? Porcaria nenhuma. Não sabe treinar. Só vê aí o time. Desde que o Mozart saiu, cara, eu não acredito que eu vou falar isso, mas desde que o Mozart saiu, o time piorou. O time piorou com você, cara. O time piorou com você, cara. Você conseguiu ser pior que o Mozart, cara. Você tem noção do tanto que você é bizarro? Você conseguiu tomar nove gols em três jogos? Você tem noção do quanto isso é ruim? Quanto que é ser ridículo? O Atlético é uma vergonha na Série B. O Atlético era pra estar disputando acesso e nós vamos brigar contra rebaixamento. Porque você, Alberto Valentim, é horroroso como técnico. Horroroso. E eu não vou nem colocar só no seu peso. Os jogadores também não ajudam, né? O elenco que você tem na mão é uma porcaria. Mas, o time tem peças que se você colocar no jeito, vão saber jogar. O problema é que falta organização pra fazer isso. Não sei se é falta de liberdade, eu não sei, eu não fico dentro do CT, não sei o que tá acontecendo por lá. O que eu sei é, o Alberto Valentim, do jeito que arma esse time, vamos brigar pra cair pra Série C. Tá? Vamos brigar contra rebaixamento pra Série C. Porque não temos forças pra fazer frente a ninguém com essa desorganização tática e formação técnica horrorosa. Não temos. 3x0 ficou barato. A torcida que foi pra lá, pro estádio. Eu hoje não consegui ir. Eu queria muito ter ido, queria ter acompanhado, mas eu não pude ir. E não vou dizer que eu me arrependo de não ter ido. Porque eu queria ter ido lá pra poder ter xingado e vaiado esses caras. que hoje eles mereceram pra ter mandado o Tubarão e tomar naquele lugar pra ele mostrar dedo pra torcida. Tem que ficar caladinho. Faz seu trabalho, amigo. Tá perdendo 3x0. Três jogos seguidos. E a culpa é sua, sim. Sua de todos os jogadores, de todos os técnicos que passaram recentemente aí e do nosso presidente que contratou essas nabas. Tá? Eu vou torcer, como eu sempre torço, pro Adson ir lá e fazer uma grande janela de transferência, porque eu não vejo esperança pro Atlético. Com esses jogadores, principalmente com os reservas, com esse Bruno Tubarão que devia sumir do Atlético, o Matheus Regis deveria parar de jogar. Vai ser outra coisa, cara. Você não é jogador. David Braga vai jogar basquete, cara. Você tem altura pra isso. Futebol você não sabe. Tá? E o Gustavo Coutinho vai treinar separado. Treina a finalização. Se torna um bom atacante, aí você volta pro elenco. Porque você tá jogando nada. Mas eu nem coloco muita culpa em você porque você acabou de voltar de lesão. Um técnico decente deixaria pra colocar você quando você estivesse preparado. Você não tá, cara. Jogando porcaria nenhuma. Luiz Fernando caiu de rendimento pra caceta. Mas pelo menos o Luiz Fernando admite isso. Pelo menos. Hoje o Coutinho não jogou muito bem, mas também sozinho. Não faz milagre. Né? Andorinha sozinha não faz verão. Como dizem, né? Jair não esquece. Nunca mais voltou pro Atlético desde o começo do campeonato goiano. Sumiu. Desaparecido. Mal posicionado. A culpa nem é dele. Tá mal colocado em campo. Enfim, galera. Renato errou tudo que tentou. Né? A zaga. Esquece. Lateral. Esquece. Não temos nada. E estamos na pior. Quase que eu mandei um tudo por causa de... Né? Mas é isso. E aí vocês querem que eu faça o quê? Que eu fique como? Que eu mande quem a pu... a... como? Sei que o vídeo ficou longo. Peço desculpas aí pra você que aturou e agradeço pela paciência. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo e falou.